Desse rebote, não foi, e o Pipoca foi obrigado a fazer a falta dos lances livres, talvez mais dois pontos. Seguramente mais dois pontos pelos Estados Unidos. 49 a 36. Começa a aumentar a vantagem, não pode perder essa chance aí de fazer essa cesta. Cadum. Pipoca, Marcel, fez a finta, vai definir, não. Cadum tentou de três pontos, bateu no ar ou não caiu. Fácil o rebote norte-americano, o contra-ataque é rápido, olha a invasão, colocou, bateu no ar, o cesta dos Estados Unidos. Ninguém volta para a defesa, só voltou Cadum e Pipoca. Eu acho que o time tem que jogar na defesa e no ataque. Só jogar em ataque, como o Brasil vinha jogando contra adversários fracos, fica fácil. Agora quando encontra uma marcação forte com a americana, é outro jogo de basquetebol. Uma falta contra a equipe dos Estados Unidos. E volto a dizer, a arbitragem está sendo excessivamente rigorosa contra a equipe americana. Nós não podemos reclamar em posse alguma de arbitragem. Estão marcando todas as faltas de contato, de proteção de rebote. E o Brasil agora tem direito, mais uma vez, a um por um. Saindo o Robinson. É bom que ele saia. É bom. Entrando o Dan Garrett. 51 a 35. 16 pontos, é uma frente que o Brasil tem que tentar diminuir nesse final de primeiro tempo, para ter chance de fazer uma reação no segundo tempo. Terceira falta do Robinson. É a terceira falta, felizmente. Tomara que ele no banco reclame, leve uma técnica e, enfim, sei lá, ele não jogue mais, ele está danado. Acertou tudo o que tentou até agora. Jogos Pan-Americanos. Primeiros momentos de um novo tempo na TV. Dia 31, 11h10 da noite, estreia Berlim e Alexander Platz. A mais polêmica e aplaudida série da televisão europeia. Direção, Rainer Werner Fazbier. Depois deste jogo você vai assistir. Estados Unidos e Cuba. Vôleibol masculino é a decisão da medalha de ouro. Aqui está feia a coisa para a medalha de ouro do Brasil. Está dificílimo. Vamos torcer na hora para que a situação seja inversa à do time feminino, que fez um primeiro tempo excepcional e alcançou no segundo. Quem sabe se o nosso segundo tempo vai ser um segundo tempo atrás da medalha de ouro. Até agora o Brasil jogou uma partida apática, uma partida realmente que... Aliás, no Brasil não é que tenha jogado apática. Os Estados Unidos não estão deixando o time do Brasil jogar no ataque. Pipoca lançou, não deu. Não caiu o arremesso do Pipoca, o rebote norte-americano, contra-ataque rápido, bola lançada pela esquerda, invasão no garrafão e a falta anotada. Volta contra o Brasil. Volta contra o Brasil, vai voltar o Oscar. Eles têm direito a mais um por um. Vamos torcer para que o Oscar volte melhor do que estava jogando. Apesar de que a marcação está muito forte sobre ele. Saindo o Pipoca. Voltando o Oscar no time brasileiro, arremessos para Alençon. Aliás, o Anderson, número 10. Com a formação que o Ari deixou na quadra, o Oscar deve fazer a função de pivô. Vamos ver se ele funciona bem. Não caiu a bola de Anderson, é do Brasil. Tem que ter tranquilidade e trabalhar essa bola do ataque, Cadum. Vai lá para baixo o Oscar, tenta receber a bola, mas o primeiro par já chegou errado. Olha a volta norte-americana, como é rápido. E a falta cometida pelo jogador... Israel. Israel. Israel do Brasil vai lá e comete a falta. Cadum fica reclamando que antes houve uma falta de ataque, mas a arbitragem nem toma conhecimento. O jogador americano foi para a bandeja, sentiu que não daria para fazer a bandeja, protegeu muito bem a bola e cavou a falta. 5 e 2 para terminar. O arremesso com bola morta, um ponto a mais para os Estados Unidos. Não bola em jogo se não cair o lançamento de Richardson. Arremessou, não caiu, é do Brasil. Cadum. 17 pontos diferentes. Paulinho Vila as boas. Vai para o fundo, briga contra dois, sofre a falta. Sofre a falta do jogador número 12 ou foi do Chapman? Foi do Chapman, que é um dos melhores jogadores americanos e... Ele acessa sua primeira falta. 52 a 35, está na hora de faturar. Fazendo dois pontinhos aí, Paulinho e Vila as boas têm a chance. No primeiro arremessou e guardou. Tem direito a mais um. Com bola em jogo, se não cair, vai para o segundo arremesso. Paulinho Vila as boas. Não está aí a fera, Robinson. Paulinho arremessa. Chora, não cai, tenta no rebote. É do Dan Garrett, pelos Estados Unidos. Encontra a jogo com o Chapman. Invadiu como quis, colocou pela esquerda. Lá vem o arremesso, bate no ar, não cai. Rebote americano, mais dois pontos. Paulinho. Vamos ter paciência, não vamos deixar os Estados Unidos abrir uma frente muito grande, que depois fica difícil tirar. Oscar, três pontos. A bola caiu. Cadum. Cadum, Cadum. Que agora está soltando um pouco, o que o Oscar está fazendo agora a função de pivô. Este é Richardson. Recebeu, arremessou para a sexta. Dali é fácil, lance livre. Arremessou absolutamente livre. Uma ostentativa do Brasil, olha, a finta é a falta. Tênis feminino, tem duas medalhas de ouro para o Brasil neste domingo. Gisele Birono, feminino. Tênis masculino, Fernando Ruese, mais uma medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Tempo solicitado pelo técnico americano, que não deve estar gostando, só volta para a defesa. É a segunda ou terceira vez que o jogador brasileiro recebe, após lance livre, uma bola embaixo da sexta. Jogos Pan-Americanos, primeiros momentos de um novo tempo na TV. Você está acompanhando a transmissão dos décimos Jogos Pan-Americanos, graças ao apoio do governo federal, através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Depois deste basquetebol masculino, é a decisão do vôlei masculino. Você vai acompanhar com Márcio Martins pela TV, pelas emissoras do Sin Red. Estados Unidos e Cuba, um grande jogo na disputa da medalha de ouro do vôlei masculino. Quatro minutos de jogo, eu acho que o Brasil tem tempo suficiente para tentar diminuir essa vantagem americana. E tentar um segundo tempo com mais ânimo, mais vontade. Estou sentindo o time um pouco desanimado, nós temos muito jogo pela frente, nós temos que correr atrás dessa medalha de ouro. Que nem a toda hora que você tem chance de chegar a uma final, com o Brasil ter uma final com a equipe americana. Só daqui a quatro anos. É a TVE Canal 2, Rio de Janeiro. Conosco, TV Pio 12, de Juiz de Fora, Minas Gerais. TVU de Natal, Canal 5, TVE de Salvador. RTA de Sergipe. Paulinho arremessa. Um ponto a mais para o Brasil. Tem direito a mais um arremesso. Com bola em jogo, se não cair, fica atento no rebote. Arremessou o Paulinho, chorou. É do Brasil. Outra falta, outra falta. Sobre Israel, o Brasil tem direito a mais dois lances. Uma coisa que está impressionando é que a equipe americana não está conseguindo dominar os rebotes. O Brasil está bem no rebote ofensivo e no rebote defensivo, apesar de que a equipe americana tem jogadores muito altos. Saiu o Paulinho e voltou o Gerson para melhorar o nosso rebote. Vamos acreditar porque o Israel fez mais um ponto para o Brasil. Concentra-se para o segundo arremesso. Com bola em jogo, arremessou e guardou. Um ponto a mais para o Brasil. 56-42. Chapman. Volta no meio. Richardson. Recebeu na volta, vai definir. Chegou embaixo da cesta e colocou como quis lá dentro. Ninguém cobriu ninguém, uma movimentação boa da equipe americana. A equipe brasileira voltou a marcação individual. Cadu. Invadiu, Cadu arremessou, não deu nem aro. Mais um rebote que o Israel vai ganhar. Richardson. O Gilben veio pelo meio, colocou na esquerda. Alisson arremessou e guardou. Dois pontos a mais. 60-42. Tentativa do Brasil. Embaixo da cesta. Não é possível. A bola não cai. Anderson. O arremesso bate no ar, não cai. É do Brasil. Problemas sérios. Com a giradora nos Estados Unidos. O Oscar tentou embaixo da cesta. Perdeu, veio o contra-ataque norte-americano. E aí não tem nem graça. Os Estados Unidos abrem 20 pontos. Momento muito difícil para o Brasil. Vamos torcer para acabar rápido esse primeiro tempo. Aquari tem no intervalo condições para tentar reestruturar a equipe. Que eu estou achando desanimada. Sem moral para tentar uma reação. 62-42. Cadu. Gerson. Tentou um gancho lá dentro. O melhor jogador brasileiro que está jogando.